Boa noite, a televisão educativa cumprindo seu papel de emissora pública dá início hoje a uma série de debates referentes às eleições municipais de 2012. Ao todo, serão 11 programas com a participação dos candidatos a prefeito das maiores cidades da região metropolitana de Porto Alegre. Além disso, em parceria com a TV Mar de Rio Grande, também vamos realizar um debate diretamente da Zona Sul do Estado. Até outubro, estarão presentes nos estúdios da TVE os candidatos a prefeito das cidades de Esteio, Guaíba, Cachoeirinha, Sapucaé do Sul, Alvorada, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Via Mão, Gravataí, Canoas e Porto Alegre. Lembramos que este debate é transmitido ao vivo pela rádio FM Cultura, 107,7 do seu rádio e pela internet através do site www.tve.com.br. Seguindo o critério crescente do número de habitantes por município, o debate de hoje será com os candidatos a prefeito da cidade de Esteio. Esteio é a cidade da grande Porto Alegre, conhecida por sediar uma das maiores feiras agropecuárias do Brasil e do mundo, a Expo Inter, uma amostra que recebe mais de 400 mil visitantes por ano, no Parque de Exposições Assis Brasil, nos meses de agosto e setembro. Com cerca de 80 mil habitantes, a cidade se destaca por ser um polo industrial e comercial. Em 2010, o município conquistou o segundo melhor índice de desenvolvimento socioeconômico do Estado. Esteio também tem o segundo melhor índice de desenvolvimento humano da região metropolitana. Ela é uma cidade, uma parte do território de Porto Alegre. Nós temos muitas indústrias, comércio, mas dependemos muito de Porto Alegre pela quantidade de população que nós temos hoje. A origem de Esteio está na construção da ferrovia entre Porto Alegre e São Leopoldo e o seu desenvolvimento foi potencializado com as rodovias. Em fevereiro de 1955, Esteio se emancipou de São Leopoldo e se tornou um município. Era uma espécie de um vilarejo, pertencia a São Leopoldo, e depois com a emancipação, ele se independizou de São Leopoldo, tornou-se uma cidade e como cidade começaram então os prefeitos a se sucederem e cada um começaram então a colocar a sua forma de dirigir o município até que ele tomou um caráter assim de uma espécie de bairro de Porto Alegre. É o que vocês veem hoje, essa é a aparência de Esteio. Um soldado, que simboliza a defesa da pátria, dá o nome a um dos principais pontos de referência em Esteio, a Praça do Expedicionário. Já a Praça Coração de Maria é uma homenagem à padroeira da cidade. O local é ponto de encontro para a população, especialmente nos finais de semana. O Esteio completa 60 anos em 2015 e passa por algumas mudanças. A construção da BR-448, a rodovia do parque, deve facilitar o acesso ao município. Em Esteio, dois candidatos concorrem ao cargo de prefeito. O atual chefe do Executivo, Gilmar Rinaldi, do PT, disputa a reeleição pela Frente por Esteio. Também concorre o candidato Vanderlan Vasconcelos, do PSB, pela coligação Esteio Merece Mais. Boa noite, candidatos, e obrigado pela presença. Lembramos que as regras deste debate foram definidas com as coordenações de campanha das coligações e estão devidamente registradas na Justiça Eleitoral. O programa será dividido em três blocos. No primeiro, os candidatos respondem às perguntas elaboradas pela produção. Na segunda parte, ocorre uma rodada de perguntas entre os candidatos. Em seguida, eles falarão sobre temas que serão sorteados ao vivo. No último bloco, vamos contar com a participação da comunidade, através de manifestações que foram gravadas sobre a realidade do município. Durante o debate, os dois candidatos podem solicitar direito de resposta. O pedido será avaliado por uma comissão composta pelo assessor jurídico da Fundação Piratini, Tales Bolchaton, pelo Procurador da República, Pedro Antônio Rosso, e pelo Conselheiro Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Domingos Baldini Martim. Lembramos que se o pedido for negado, não há como recorrer. Vamos então à primeira pergunta do debate, formulada pela produção. Por que o senhor quer ser prefeito de esteio? Cada candidato terá dois minutos para responder. Vamos agora sortear a ordem de quem começa respondendo a essa questão. E o primeiro candidato a responder, tem dois minutos, é Vander Navasconcelos, que responde a pergunta da produção, por que ser candidato em esteio? Por que ser prefeito de esteio? Candidato, dois minutos. Bom, eu gostaria de dar uma boa noite a quem está nos assistindo e também nos ouvindo. Agradecer à direção da TVE por oportunizar esse debate à população do Esteio, porque na verdade o Esteio assiste à campanha de Porto Alegre pela televisão e também ouve pelo rádio a campanha de Porto Alegre. Lá é uma campanha no olho ao olho, é uma campanha casa a casa, e essa oportunidade para nós é única, ainda mais via mídia. É importante destacar que eu quero ser prefeito de esteio. Eu quero, na verdade, ser pela terceira vez prefeito de esteio. Eu já fui por duas ocasiões, uma ocasião onde pegamos a cidade num estado delicado de ser administrada, hospital fechado, funcionários únicos com três meses de salário de atraso, um ano de arrecadação de vencida e conseguimos reverter, reverter o quadro, conseguimos a nossa reeleição e conseguimos colocar lá a nossa sucessora ao longo dessa caminhada. Queremos voltar a esteio, administrar esteio, por causa que estamos vendo que a situação em relação à saúde está muito delicada. Eu acho que uma sociedade que se preza tem que direcionar o atendimento da saúde e esteio hoje está a desejar nesse sentido. Também temos uma expectativa muito grande de atender a demanda em relação à geração de empregos na nossa cidade. Eu acho que isso aí faz com que a nossa população volte a ter orgulho de morar em esteio e eu acho que a nossa coligação esteio merece mais pode dar esse retorno para a nossa cidade. Tudo é uma questão de tempo. Viemos aqui para nos mostrar a vocês e desde já pedir o seu voto que acompanhe, independente desse debate, pelo nosso site vanderlan.com.br, as nossas propostas e compromissos para a nossa cidade. E agora é a vez do candidato Gilmar Rinaldi responder a pergunta por que o senhor quer ser perfeito de esteio. O senhor tem dois minutos. Boa noite à direção da TVE, boa noite ao candidato Landerlan e boa noite em especial a você, cidadão e cidadã, em especial aos cidadãos da nossa cidade, da querida cidade de Esteio. Eu sou um esteiense de coração, sou apaixonado pela cidade, caminho pelas ruas, tenho laços profundos de amizade e busco a transformação da nossa cidade numa cidade melhor. Nesta oportunidade, em três anos e meio, nesse primeiro mandato, nós enfrentamos problemas históricos de Esteio, como a falta de vagas da educação infantil, geramos aproximadamente 2.500 vagas. Nós enfrentamos o problema das enchentes com a obra da Beira Arroio, que está em andamento e é a maior obra da história do nosso município. E também construímos uma nova emergência, uma emergência qualificada, separando as crianças, os homens e as mulheres e atendendo melhor os cidadãos. Nós também estamos enfrentando o problema da estagnação econômica do nosso município de Esteio. Não tinha loteamento industrial e nós agora estamos organizando a infraestrutura desse loteamento e já começaram a se instalar as primeiras empresas atrás da Betaninha, atrás do Parque de Exposições, onde vão gerar milhares de empregos para a nossa gente, para a população em especial do município de Esteio. Também vai ser possível arrecadar mais impostos, ICMS e SSQN, e a gente vai implantar o primeiro posto 24 horas, a unidade de pronto atendimento, com médicos 24 horas, com raio-x, com farmácia. E nós também precisamos qualificar as vias da cidade. O asfalto da cidade é muito irregular há praticamente duas décadas. Nós iniciamos no ano passado um grande projeto de pavimentação, está em andamento e conquistamos agora, junto ao Governo do Estado, mais nove milhões e meio, onde nós vamos pavimentar a Presidente Vargas, a Clarete, a Dom Pedro, a Salgado Filho, e dar sequência com o nosso projeto de transformação da cidade numa cidade mais humana, numa cidade que integre os cidadãos e oportunizem a qualidade de vida para todos. Na segunda parte deste bloco, cada candidato tem dois minutos para falar sobre o futuro da cidade. Vamos sortear a ordem dos candidatos que vão responder aos temas definidos pela produção e os temas também que serão sorteados agora ao vivo. Primeiro, o candidato que começará respondendo a esta questão. E o candidato que começará respondendo, o candidato Gilmar Rinaldi. Terá dois minutos para falar sobre um tema do futuro da cidade. São seis temas. Vamos ao sorteio dos temas. Vamos. 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 É um tema extremamente relevante para todo o nosso país, em especial para as regiões metropolitanas, onde se concentra um grande número de pessoas. E nós, então, estamos trabalhando em parceria com os órgãos de segurança, a Brigada Militária, a Polícia Civil, a Guarda Municipal, a Polícia Rodoviária, para reduzir a criminalidade, reduzir o roubo de veículos. Nós, nesse período, implantamos o maior número de câmeras de vídeo monitoramento na nossa cidade. Para o futuro, nós estamos já tratando e já está acertado com o Governo do Estado para implementar o primeiro policiamento comunitário na cidade de Esteio. Nós também vamos levar a guarda para as escolas, para os parques e para as praças. Também, em conjunto com o Governo do Estado, adquirir o novo caminhão do Corpo de Bombeiros. Com isso e com os projetos sociais, com a inclusão de jovens em programas de prevenção, em cursos profissionalizantes, nós pretendemos também trabalhar a prevenção e criar um grande programa de prevenção, uso de álcool e drogas. Porque esse é o tema mais difícil de ser enfrentado por qualquer administrador e é a principal causa da criminalidade, da violência, das mortes. Mas é muito importante falar que, nesta gestão já, nós estamos reduzindo o número de crimes pelo histórico da nossa cidade. É só olhar no portal da Secretaria Estadual de Segurança e ver a queda de roubo de carros, ver a queda do número de homicídios, inclusive comparando com a gestão do ex-prefeito. É importante nós afirmarmos isso e afirmarmos que não tem política de segurança municipal se não for numa profunda integração com a Polícia Civil, com a Brigada Militar, com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária e também com programas que possam ampliar a escolaridade, qualificar a educação, qualificar os jovens e incluir essa juventude no mercado de trabalho. Vamos agora sortear o tema que será abordado pelo candidato Vanderlã Vasconcelos. E o tema sorteado é saúde. Candidato, dois minutos. Pois bem. A saúde em esteio, ela tomou rumos de ser o maior clamor da população da nossa cidade. Primeiro, porque houve uma privatização do Hospital São Camilo, tirando a folha de pagamento do hospital, transformando o hospital de autarquia para a fundação, o que coloca o nosso hospital em risco de penhora, em razão da fragrante não pagamento dos fornecedores há mais de cinco meses, e também das reclamatórias trabalhistas. Há que se dizer também que na primeira ocasião que nós fomos prefeitos da cidade, nós construímos cinco andares com 42 apartamentos no Hospital São Camilo, somente com recursos próprios, porque na oportunidade nós não tínhamos ao nosso lado o governo do Estado e o governo federal. Dá para se dar um destaque também para áreas dos postos de saúde, que os que ficaram abertos não possuem médico para o atendimento das pessoas que lá precisam de aquele atendimento. Dá também para dar um destaque o fato dos médicos da cidade de esteio receberem a metade do que é pago aos médicos de Canoas e São Leopoldo, e ninguém trabalha de forma convicta, séria, recebendo metade do salário. Também é importante destacar que o Hospital São Camilo precisa ser revertido para o atendimento da população. Esteio merece mais, e o Jumar teve a chance de administrar e fez muito pouco pela área da saúde. Nós precisamos destacar e direcionar recursos para atender a nossa demanda da população. É também importante destacar que os poucos médicos que prestam serviço estão em carga dobrada de trabalho e causando estresse e escorrendo sério risco de atendimento de saúde. Obrigado aos candidatos e assim concluímos o primeiro bloco deste debate com os candidatos a prefeito da cidade de Esteio. Voltamos em instantes. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado. 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 O candidato o Vanderleur Vasconcelos tem um minuto e meio para a resposta. O Gilmar foi meu vice no primeiro mandato e foi vice da minha vice, no seu segundo mandato e terceiro. No segundo, nós fomos o PSD solito. E vivenciou a realidade com que nós enfrentamos a cidade, da realidade que enfrentamos na cidade, e passamos por lá praticamente seis anos sem aumentar impostos. E ele, em três anos e meio, já aumentou em 100% o IPTU da cidade. Sacrificando por demais a nossa população. Há que se dizer também que foi durante a nossa administração que nós triplicamos a arrecadação da cidade Esteio. E que hoje Esteio reduziu o seu índice de retorno de ICM aos índices de quando a gente assumiu a prefeitura lá em 97. Nós queremos mais para Esteio. E por isso que queremos que Esteio merece mais. E é nessa linha que nós vamos trabalhar. Também enfrentamos no primeiro mandato a inexistência de harmonia entre os governos do Estado e o governo federal. O que hoje acontece. A nossa coligação faz parte. E temos no governo do Estado o vice-governador. E também possuímos secretarias que demandam a necessidade e o atendimento para a nossa população. Candidato Gilmar Rinaldi tem um minuto para a réplica. Nós corrigimos o IPTU neste porcentual somente para aquelas pessoas que têm terreno baldio. Então não é verdadeira esta afirmativa. Assim como não é verdadeiro que ele construiu cinco andares no Hospital São Camilo até porque não tem cinco andares no Hospital São Camilo. E quando ele renunciou, ele deixou uma carcaça lá com três andares sem equipamento, sem condições nenhuma de funcionar. Nós acreditamos que a arrecadação da cidade vai crescer sim com o loteamento industrial. Só a primeira empresa que já está em obras, ela tem um potencial de arrecadação de CMS semelhante a Shell e a Betanin. São as duas maiores empresas que arrecadam recursos para o nosso município. Nós vamos implementar o loteamento industrial junto a 448. Vamos fazer os 14 quilômetros de pavimentação nas vias que eu já me referi da continuidade, a obra da Beira Arroio e fazer mais mil casas populares. Essas são obras que nós já estamos fazendo e vamos continuar. O candidato Vanderlau Vasconcelos tem 30 segundos para a réplica. Bom, eu acho que está faltando memória ao candidato Gilmar, porque os registros da população lá têm os cinco andares no Hospital São Camilo e 42 leitos feitos com recursos da Prefeitura. Hoje a Prefeitura de Esteio não tem autonomia financeira nenhuma para atender as suas demandas e nem uma obra realizada em Esteio com os recursos próprios da Prefeitura. Nós vamos reverter esse quadro e dar atendimento à nossa população. Há que se dizer também que foi durante o nosso mandato que Esteio ampliou o seu número de empregos. São para lá uma grande empresa. E agora o senhor tem um minuto para fazer a pergunta. Hoje Esteio é uma cidade de dormitório. As pessoas estudam, se preparam a vida inteira para o mercado de trabalho e quando vão conseguir o seu primeiro emprego, precisam sair para outra cidade. Isso acontece porque o Gilmar não teve competência para trazer empresas para Esteio. Faltaram projetos, faltaram incentivos. O Gilmar não teve competência nem para segurar os empregos aqui gerados. Nos últimos três anos, foi embora a empresa Dream, a empresa Paran, a empresa Priority e a empresa Artefina, que tinha 600 funcionários. Na minha época, hoje está com 10 funcionários. Nesta linha, estamos perdendo, não estamos incentivando as pessoas, os empreendedores nas cidades a fazerem o seu trabalho. Gilmar, quais são os teus planos para recuperar o tempo perdido e garantir mais empregos aqui para a nossa cidade? Candidato Gilmar Rinaldi tem um minuto e meio para a resposta. É importante dizer que nós não perdemos tempo, que nós não renunciamos à nossa cidade. É importante dizer que nós estamos desenvolvendo o loteamento industrial, gerando milhares de emprego. Hoje tem mais de 500 pessoas trabalhando entre a 448, a Bolognese e a Unibras, que é a União Brasileira de Petróleo, que está se instalando atrás da Betanin. Cidade do Orbitório é porque não foi planejado no passado do ex-gestor o desenvolvimento da cidade. Foi prometido faculdade, foi prometido cursos profissionalizantes. Nós estamos desenvolvendo o Planatec, Programa Nacional do Ensino Técnico, para mais de 600 pessoas. Nós estamos desenvolvendo cursos profissionalizantes para centenas de jovens e estamos qualificando a educação de jovens e adultos para preparar a nossa juventude, preparar a cidade justamente para esse crescimento, para esse desenvolvimento com emprego e renda e um futuro de tranquilidade e de uma vida melhor que a nossa população está conquistando junto conosco. Nós, acreditando sim que é, implementando o primeiro parque tecnológico junto ao Parque de Exposições em parceria com o Governo do Estado, é que nós vamos transformar a cidade de Esteio com inovação, com inteligência. Mas também o primeiro centro de eventos que nós, em conjunto com o Parque de Exposições, e vai ser anunciado agora na Expo Inter, será desenvolvido ali naquela região, na região da 448, na região da Betanin, na região do Parque. Candidato, tempo esgotado. Candidato Vanderlei Vasconcelos tem um minuto para a réplica. O Gilmar já fez promessas, na eleição passada, de trazer um oceanário, com lá com criação de quase 3 mil empregos, uma mudança completa e o oceanário não veio. Também prometeu de criar dois postos de saúde 24 horas, também não aconteceu. O Gilmar vem há oito anos direto na prefeitura e quer sobrecarregar uma administração que buscou a recuperação da nossa cidade e que deu margem para a eleição dele, porque eu o ajudei a eleger. É importante destacar também o seguinte, que ao longo desses anos eu não parei nunca de me preparar, de me capacitar e tive oportunidades únicas de trabalhar no Ministério da Ciência e Ecologia e na FINEP, onde colocamos o Rio Grande do Sul no primeiro lugar na busca dos recursos reembolsáveis. Eu trabalho com a comunidade científica e também com os meios de produção e sei como trazer novas empresas para a nossa cidade para fazer a reversão do quadro atual. Nós vamos gerar os empregos necessários para as pessoas não precisarem sair mais da cidade em busca dos seus serviços. Candidato tempo esgotado, o candidato Gilmar Rinaldi tem 30 segundos para a tréplica. É importante dizer sim que nos cinco anos que ele ficou na FINEP, financiador de projetos, não tomou uma iniciativa para valorizar a sua cidade. E é importante dizer que nós buscamos o maior volume de investimentos que a história da cidade já viu. Nós estamos pavimentando ruas com recursos próprios, recursos arrecadados com tributos da população e devolvendo investimentos. É só ir na 24 de agosto, é só ir no Novo Esteio, é só ir no Santo Inácio e em ruas que nós estamos transformando essa realidade. Candidato tempo esgotado. E na segunda parte deste bloco, os candidatos vão explicar os seus projetos para a cidade. Cada um terá dois minutos para comentar temas que serão sorteados agora. Vamos primeiro à ordem dos candidatos. Quem começa falando a respeito do tema é o candidato Gilmar Rinaldi, que terá dois minutos. Vamos proceder em instantes ao sorteio do tema. Candidato Gilmar Rinaldi, dois minutos para falar sobre suas propostas na área de educação. Eu tenho orgulho de falar em educação da cidade de Esteio e quero aproveitar aqui para parabenizar todos os profissionais em educação do município de Esteio que conquistaram nessa semana, nos dados do IDEB, o maior crescimento do Vale dos Sinos. Então, os cidadãos de Esteio, os alunos de Esteio, a comunidade escolar, os seus pais, mas em especial os profissionais da educação, que na nossa gestão nós não tiramos direitos desses profissionais, estamos qualificando e valorizando esses profissionais, conquistaram uma elevação da aprendizagem, uma redução do analfabetismo e nós estamos valorizando os estudantes com a primeira entrega de uniformes que começou com o projeto em 2010. Nós também estamos desenvolvendo cursos profissionalizantes, cursos técnicos e estamos propondo para a próxima gestão implementar o kit de material escolar e também a revisão do plano de carreira para a gente poder valorizar e qualificar ainda mais a educação. Nós entendemos que o desenvolvimento de uma cidade passa pela educação e pela inovação. Por isso que a prioridade nossa vai ser o fortalecimento do ensino fundamental, a ampliação de centenas de vagas na educação infantil como nós fizemos e foi uma inovação fazer parceria com instituições privadas, comunitárias, porque de uma forma barata nós contemplamos mais de 2.500 crianças na educação infantil, possibilitando que os pais e as mães possam ir trabalhar e o seu filho esteja lá com segurança, com qualidade na educação. Mas também nós precisamos inovar, implantar sim o parque tecnológico e o centro de eventos no parque de exposições. Agora aquele território é o território do desenvolvimento, do crescimento com geração de renda, com distribuição de renda, com qualificação profissional. Nós acreditamos que é isso que vai fazer com que a cidade tenha mais paz e uma vida melhor para toda a nossa gente. Obrigado, candidato. Vamos agora sortear o tema que será abordado pelo candidato Vanderlei Vasconcelos. E o tema sorteado é saneamento. Candidato, dois minutos para falar sobre este tema. Bom, Esteio foi uma cidade que foi construída praticamente sem um planejamento e que carece ao longo do tempo, melhoria nesse sentido. A Corsã iniciou praticamente dois anos uma obra de saneamento na cidade e que para a comunidade ficaram várias dúvidas porque encheram de costeletas a cidade inteira numa obra que não deu, não deu para ver se realmente vai haver o funcionamento, que é do esgoto local. E agora, nessa situação, a Prefeitura de Esteio adquiriu um empréstimo de 5 milhões e meio pela Caixa Federal e mais 3 milhões do Badesul para asfaltar as ruas da cidade, um asfalto ecológico que em 30 dias já começa a crescer grama e o pior de tudo é que está tapando essa obra da Corsã realizada em Esteio, o que poderia ser cobrado pela Prefeitura que não fiscalizou a realização dessa obra e que vai trazer prejuízos futuros para a população da cidade. Nós imaginamos que o saneamento é o ideal para qualquer comunidade organizada. Esteio está dentro da área da região do Vale dos Sinos e, por consequência, ali faz a captação da água no nível 4, que é um dos piores níveis de água do Rio dos Sinos e é que é preciso fazer um tratamento para que se tenha condição de atender a demanda e as pessoas não ficarem com mais risco da saúde. É importante também destacar que o Gilmar, ao longo desse tempo, buscou R$ 50 milhões do governo federal em projetos, mas que efetivamente liberou somente R$ 3,46 desses recursos. Inclusive a Avenida Beira Arroio, de R$ 20 milhões, não recebeu nem R$ 1 até a guarda. Obrigado. Vamos proceder agora ao sorteio do segundo tema, que será abordado pelo candidato Gilmar Rinaldi. Candidato, vamos dar um sorteio e o tema é desenvolvimento. Você tem dois minutos para falar sobre este tema. Eu gostaria de afirmar aqui que o desenvolvimento de uma cidade passa também pela qualificação dos pequenos e médios empreendedores, qualificação do artesanato e do empreendedor individual. Nós temos milhares de pessoas nesse projeto, que é um projeto em parceria com o Sebrae e com a CIS e que nós nos orgulhamos de desenvolver esse projeto. O desenvolvimento econômico também passa pela 448, pela implantação do loteamento industrial, pela implantação do parque tecnológico e também da continuidade no projeto do turno inverso, que nós estamos com 4 mil estudantes nos projetos Mais Educação, Escola Aberta, Programa Integrado e no Mais Educação. E é importante dizer que o candidato não conhece as ruas que nós estamos pavimentando. Ele ficou muito tempo fora da cidade. Está crescendo o mato lá onde ele não fez pavimentação. Onde nós fizemos um projeto qualificado que a população está aplaudindo. E nós vamos fazer mais. Nós fizemos 12 quilômetros com recursos próprios. Não tem financiamento do Badesul. A prefeitura não assinou nenhum contrato com o Badesul. O que nós temos é investimento com recurso próprio em vários bairros, em várias vias da nossa cidade. E mais 9 milhões e meio que o candidato aplaudiu quando o Tarso anunciou num evento conosco. Onde nós vamos pavimentar a Presidente Vargas, a 24, a Dom Pedro, a Salgado Filho e a Clarete. A 24 nós já pavimentamos. Estamos nesse momento terminando o Santo Inácio e iniciando o Novo Esteio. Vamos para o bairro Primavera, para o bairro São José. A região da Beira Arroia, a região que nos orgulha. A obra da Beira Arroia não só nos orgulha, como orgulha a população. A população lá está feliz porque não entra mais água na casa das pessoas. E a conclusão da Beira Arroia é decisiva para o futuro, para o desenvolvimento do município, para a qualidade de vida das pessoas, para que as pessoas tenham paz e tenham tranquilidade. Vamos então agora ao segundo tema que será abordado pelo candidato Van der Dan, Vasconcelos. Candidato, o tema é transporte. Você tem dois minutos. Bom, cada vez mais precisamos desenvolver o transporte coletivo. Esteio é uma cidade que de cada dois habitantes, um tem veículo e não tem mais lugar para guardar tantos veículos nas nossas ruas. É preciso incentivar o transporte coletivo. Na primeira administração que realizei em Esteio, fiz a licitação do transporte coletivo, onde criamos 21 novas linhas para a cidade, com 21 novos empreendedores, onde reduzimos o preço da passagem do ônibus, do táxi de dotação, de R$ 0,70 para R$ 0,50. Essa licitação venceu em 2009 e a atual administração dirigiu a licitação e está sob júdice, causando um grande prejuízo à nossa população. Nós vamos, quando assumir Esteio em janeiro, vamos ver qual é a posição e tentar dar uma solução adequada ao transporte coletivo, fazer a integração do Trens Urb com o transporte coletivo da nossa cidade, seguir na linha de exemplo dado em Curitiba, com o transporte adequado, fazendo o intermodal e as pessoas pagando uma única passagem, qualquer trajeto que façam Esteio. Esteio tem aí o máximo de 4 km de extensão, Curitiba tem 80 km de extensão, e as pessoas pagam R$ 2,40 o preço da passagem para fazer todos esses trechos. O transporte coletivo vai ser uma das metas para nós desenvolvermos e tentarmos solucionar essa situação. Há que se dizer também que o Gilmar esquece que as informações hoje são disponibilizadas para quem quiser assistir. A Beira Rio não recebeu R$ 1,00 do governo federal, o Gilmar não conseguiu liberar nem R$ 1,00 e quem diz isso é a Caixa Federal. Isso nós precisamos mudar porque não podemos viver de mentira. Esteio precisa abrir a Caixa Preta para todo mundo saber do que pode ou não acontecer na cidade. O tempo esgotado e agora vamos para mais uma rodada de perguntas entre os candidatos e a ordem de quem começa perguntando será definida por sorteio que a gente vai realizar agora. Quem começa perguntando, tem um minuto para a pergunta, é o candidato Wanderlão Vasconcelos. O Brasil está num momento muito bom, estamos crescendo, estamos na vitrine do mundo e esteio está ficando para trás. O governo federal disponibilizou para as prefeituras mais de 200 projetos e o Gilmar só conseguiu aproveitar 8 desses projetos. A cada R$ 100,00 liberados que estão lá para disponibilizados, ele só conseguiu liberar R$ 3,00. A obra da Beira Rio é um exemplo e está aqui com dados da Caixa Federal, são 20 milhões de reais e a obra para a Caixa Federal nem iniciou. Não tem um recurso liberado. Faltou pulso firme para o Gilmar, faltou comando, o Gilmar prometeu e não executou. O pior de tudo é ver as ricas propagandas pagas com recursos públicos, mais de um milhão de reais, gasto em revistas, criando falsa expectativa na população. Gilmar, é isso que tu chama de seguir em frente? O candidato Gilmar Rinaldi tem um minuto e meio para a resposta. O que eu chamo de seguir em frente, em primeiro lugar, é conhecer a cidade. É saber que nós fizemos um planejamento da vocação econômica com a CISI e com a Unicinos, um planejamento qualificado e sério, que planeja a perspectiva de desenvolvimento, de crescimento da nossa cidade, de implantação do loteamento industrial. Conhecer a cidade e seguir em frente é saber que nós vamos entregar agora, daqui a um mês, 142 casas da Beira Arroio. O primeiro quilômetro da Beira Arroio estará concluído ainda neste ano. Nós entregamos mais de mil casas diferentes do ex-prefeito que ficou dois mandatos e não entregou nenhuma. Nós estamos implementando o turno inverso na educação, que qualifica a educação, reduz a violência e possibilita a construção de uma escola, de uma cidade com mais paz, com mais aprendizagem, com mais crescimento humano e harmonioso entre os estudantes. Eu me orgulho quando eu vejo estudantes hoje na rua com os uniformes, nas quadras das escolas, nos bairros, agora na Praça da Juventude, que nós vamos inaugurar no Parque Galvani Guedes, onde será uma praça de todas as idades, das pessoas da terceira idade, das mulheres para a ginástica, das pessoas que fazem caminhada, das pessoas que gostam do esporte, porque isso também é qualidade de vida, isso também é saúde, implementar os equipamentos de ginástica nas praças, porque isso também é importante para melhorar a saúde, melhorar a condição de vida das pessoas. Nós captamos o maior volume da história da nossa cidade. Candidato Vandero Vasconcelos tem um minuto para a réplica. Pois bem, até parece que a Prefeitura deu as casas, não foi dado as casas, foi um programa do Governo Federal de construção e geração de emprego para movimentar a nossa cidade. As pessoas que vieram lá residir, não foram preparadas para pagar a sua mensalidade também o condomínio, coisa que hoje está havendo uma verdadeira guerra dentro dessa estrutura. Há que se destacar também que o Gilmar só concluiu uma obra em stake, que foi o ginásio de esportes, que há pouco deu um acidente por causa que o gasto de 243 mil no ginásio de esportes estava chovendo com as goteiras. O resto, a Praça da Juventude recebeu um milhão e meio sem prestação de conta e está com a obra atrasada. O resto, todas vão acabar até o final do ano sem iniciar nenhuma. Essa é a realidade dada pela Caixa Econômica Federal para a população e as pessoas que querem conhecer, qualquer um pode ter acesso para nos evitar e terminar com as mentiras. O candidato tem esgotado, o candidato Gilmar Rinaldi tem 30 segundos para a tréplica. Estou vendo que o ex-prefeito não conhece a cidade. A conclusão da escola Irmã Sibila é um orgulho para a comunidade do bairro do Parque. A conclusão de obras de drenagens no Novo Esteio, no Santo Inácio, no bairro Primavera, em vários outros bairros da cidade, também orgulha a nossa população. É importante dizer que Esteio inaugurou nessa gestão a primeira escola com acessibilidade total, que é a Escola Flores da Cunha. O candidato tem esgotado, o senhor tem um minuto para fazer a pergunta. Eu gostaria de perguntar para o candidato Vanderlan, como que ele pretende modernizar a gestão, qualificar o atendimento ao cidadão, saber escutar a população, poder melhorar a nossa cidade, trazendo mais investimentos. Até porque, quando ele teve a oportunidade, ele não desenvolveu um projeto. Nós assumimos a administração, tínhamos lá um projeto da Irmã Sibila, e tínhamos um projeto do estudo do IPH da URGS. Nós pegamos esses estudos e transformamos em projetos que vão transformar a cidade de Esteio. É só ir lá na Rio Grande e ver a grande transformação que nós estamos tendo. É só ir lá na Escola Irmã Sibila. É só ir ver o turno inverso das nossas escolas. Então, gostaria de saber como que o candidato pretende modernizar e qualificar a gestão e mudar a realidade da nossa cidade. Tempo esgotado. Candidato Vanderlan Vasconcelos, o senhor tem um minuto e meio para a resposta. A modernização da administração é nossa marca. Nós vamos iniciar a transparência total do orçamento da prefeitura. Nós vamos colocar o orçamento da prefeitura na internet para todas as pessoas poderem acompanhar, para mudar essa realidade. Nós vamos modernizar a administração, abrindo para que mais pessoas saibam como funciona uma gestão da prefeitura que o Gilmar não soube fazer. teve sua chance e não aproveitou. Esteio merece mais que essa realidade e nós vamos oferecer isso para ela. Nós vamos dar oportunidade aos microempresários da cidade, cumprindo a lei que foi criada no governo dele e que ele não cumpriu, fazendo com que o orçamento da cidade seja gasto e aproveitado como fonte de renda para os microempresários. Isso é uma mudança que nós precisamos realizar e que a experiência que eu tive na FINEP ao longo de três anos, um mês e 21 dias vão dar esse respaldo que a cidade precisa para um polo tecnológico, para a revitalização do parque de exposição ao Brasil, que nós vamos realizar junto com o governo do Estado, com a iniciativa privada, porque aquela janela que está em esteio, que faz a marca do nosso potencial para o mundo, vai funcionar 12 meses do ano e não mais do jeito que está até agora. Nós vamos implementar isso aí, vamos nos desenvolver... Candidato, tempo esgotado. O candidato Gilmar Rinaldi tem um minuto para a réplica. Nós precisamos qualificar e modernizar a gestão pública. Nós estamos implantando nessa gestão 18 quilômetros de fibra ótica, já em implantação praticamente sendo finalizado. Nós implantamos o maior número de câmeras de vídeo monitoramento. Agora somente cinco municípios foram contemplados com mais câmeras. Este foi contemplado com mais 20 câmeras. Nós estamos nesse momento informatizando a rede municipal de educação e informatizando pelo menos metade dos postos de saúde. Nós vamos implantar o teleagendamento para melhorar o atendimento e reduzir as filas na saúde. É importante dizer que na nossa gestão nós ampliamos o número de médicos. É só ver os novos médicos no Parque Clarete, no Votorantim. É só vermos o mutirão de cirurgias que nós estamos desenvolvendo na ala nova do hospital, que é um hospital público que atende a população. Nós soubemos sim que falta médico e estamos buscando a contratação. Candidato Vandero Vasconcelos, 30 segundos para a tréplica. Isso é a nossa realidade. Nós temos que parar de mentir para a população, criar falsa expectativa quando a realidade que sentimos na pele é outra. Esteio precisa ser modernizado e modernizado se abre o jogo com a população do que tem e o que não tem efetivamente nos cofres públicos. A Prefeitura de Esteio pegou empréstimo de R$ 8,5 milhões para pagar em 24 parcelas a partir de janeiro, consumindo praticamente dois anos de IPTU da cidade, reajustado em 100% do que essa administração fez. Obrigado, candidato. Obrigado a vocês. E assim encerramos o segundo bloco do debate com os candidatos à Prefeitura de Esteio. Voltamos na sequência com a última parte do programa. A Prefeitura de Esteio Obrigado. 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 A segurança está boa, né? Com as câmeras na rua, está melhor, melhorou cada vez mais. A gente está precisando de uma nova reforma dos postos de saúde. A tranquilidade, a gente poder caminhar sem ter medo, tá? Tudo, eu gosto de tudo daqui. Isso aí, notadamente, precisa melhorar a segurança. Isso é um problema generalizado. A alimentação asfáltica, ginásio, praça, isso melhora bastante. Em primeiro lugar, acho que melhorou a linha de trânsito, né? A nossa 106 é muito bloqueada. O transporte coletivo aqui é muito bom. Muito bom, o transporte coletivo aqui nós não podemos se queixar. O problema que eu vejo em isso aí é que tem muito morador de rua. Eu não vejo um trabalho social em cima disso. Transporte, né? Renovado, né? O pessoal aqui é muito tranquilo. Não tem muita bandidade. Melhoria nas escolas públicas. Infraestrutura como saneamento também, isso é muito importante. E vamos realizar agora o sorteio para definir qual candidato começa falando e utilizando o tempo de dois minutos. E o candidato começa falando. É o candidato Gilmar Rinaldi. Dois minutos para suas considerações. O cidadão esteiense, como nós vimos aqui, ele gosta da sociedade, gosta de morar numa cidade média da região metropolitana, uma cidade que vem se transformando, se desenvolvendo e agora vai dar um salto de qualidade. Eu tenho orgulho de pertencer a essa cidade, de poder trabalhar de forma integrada, de forma parceira com a cidadania ativa do nosso município. Se nós quisermos construir um futuro melhor, é preciso dividir o protagonismo, valorizando as pessoas de todas as idades, incluindo cada vez mais as crianças na educação infantil, no ensino fundamental, na educação de jovens e adultos, buscando ensino técnico. É preciso que a gente crie mais oportunidades para os jovens, que a gente possa gerar empregos para as mulheres e para os homens e poder qualificar aquelas pessoas que querem voltar a ter acesso ao ensino, ao ensino profissionalizante e ao ensino técnico. É isso que nós já estamos fazendo e vamos fazer muito mais. Vamos fazer mais, temos mais experiência, porque temos a parceria com o governador Tarso, temos a parceria com a presidente Dilma e nós temos orgulho de dizer isso sempre, que nós temos parceria com a presidente Dilma. Nós vamos estar de casa em casa entregando as nossas propostas, ouvindo as demandas da população. Nós já fizemos muito, mas temos a plena ciência que é preciso fazer muito mais, melhorar a nossa saúde com a primeira unidade de pronto atendimento 24 horas, que nós já captamos o recurso, nós vamos licitar e escolher a empresa que vai construir esta unidade, implantar o teleagendamento para reduzir as filas e melhorar o atendimento da população, em especial na saúde, mas também nas demais áreas. Nós vamos sim investir em pavimentação e transformar o nosso município com a continuidade da Beira Arroio, também nas demais regiões da cidade, na Esperança, na Primavera, no Três Marias e no Jardim das Figueiras. É isso que nós vamos fazer, obra por toda parte, para a cidade ficar melhor. Candidato Tempo Esgotado, candidato Wanderleu Vasconcelos, dois minutos para as suas considerações. Bom, o que me chama a atenção é o que a gente tem visto no dia a dia, que talvez as entrevistas realizadas não fechem com a realidade que a gente está vendo na cidade hoje. O grande clamor da população do Esteio está na área da saúde. A falta de médicos, a falta de equipamentos, a impotência da prefeitura em comprar medicamentos e entregar o mínimo necessário ao bom funcionamento do hospital e dos postos de saúde faz com que a população pague caro e pague com a vida o desleixo que está acontecendo até agora. É a nossa visão e eu quero ser o prefeito da saúde. É nesse ponto que nós vamos trabalhar. Quero também afirmar à população que nós vamos dar isenção de até 40% no IPTU em troca das notinhas fiscais na cidade, como já realizamos lá no passado. Porque daí tu ganha o retorno do ICM, que representa 50% do aumento da nossa cidade. Nós precisamos trabalhar de forma unida. O povo precisa saber do que efetivamente está acontecendo na nossa cidade. O fato do Gilmar ter contraído esse empréstimo vai nos sacrificar lá na frente e nós precisamos reverter isso aí trazendo novas empresas, criando uma expectativa e dar segurança ao empresariado de ter um polo industrial definitivo com meio ambiente assegurando o trabalho dessas pessoas para não irem mais embora da nossa cidade. Nós vamos gerar o emprego necessário na cidade para buscar a arrecadação necessária para atender essas demandas. O outro é importante que a população saiba também que de cada R$ 100 que sai do nosso bolso, R$ 70 é para o governo federal, R$ 20 para todos os estados brasileiros, 10% para todos os municípios. Nós precisamos apresentar projetos e realizá-los. Não acontecer do jeito que está acontecendo, nós estamos com falsas expectativas. O Gilmar teve a chance dele de fazer... Tempo esgotado, o candidato Gilmar Rinaldi, um minuto para a réplica. Eu estou muito tranquilo e muito preparado para fazer com que esteio possa seguir em frente, não voltar para o passado, um passado de abandono, de renúncia e de não realização. Nós precisamos ser um prefeito realizador. Isso é possível em parceria, sim, com o governo do Estado e com o governo federal. Se os impostos que são arrecadados pela sociedade ficam divididos entre o município e o Estado da União, nós precisamos ter competência e articulação para fazer projetos e captar recursos, como nós fizemos com a escola Irmã Sibila, como nós estamos fazendo com a Beira Arroio, como nós já fizemos com as mil casas e vamos dobrar o número de habitações, como nós estamos fazendo com a Praça da Juventude, e como nós estamos fazendo com o loteamento industrial em parceria com a iniciativa privada. E nós vamos implementar o primeiro parque tecnológico, o primeiro centro de eventos, em conjunto com o governo do Estado e potencializar o nosso município para uma vida digna e uma vida melhor para a nossa gente. Agora é a vez do candidato Vanderlan Vasconcelos. Tem dois minutos para as suas considerações, candidato. Bom, no vídeo apresentado, foi salientado a segurança, que mesmo com a vinda das novas câmaras lá de filmagem na cidade, faz com que elas não funcionem à noite e que causa temor na população. Ao contrário dessa cidade virtual, colocada pelo Gilmar aqui, esteio hoje na região do Vale do Sinos é o que está com o maior índice de violência. É tratado pela mídia nesse sentido, e as pessoas estão sentindo na pele essa situação. A nossa meta é trabalhar em conjunto com a Brigada Militar e Polícia Civil. Foi do nosso tempo que nós criamos um conselho de segurança para a cidade, para trabalharmos as deficiências, para unir esforços, para a busca de atendimento à nossa população. Também é do nosso tempo a municipalização do trânsito da nossa cidade, que vão precisar reformar, juntar a guarda municipal e a de trânsito, para trabalhar em conjunto e dar a segurança necessária para o nosso povo. O povo não precisa sofrer para ter este atendimento. A cidade de esteio, a saída das escolas, pararam todo e qualquer controle de segurança que havia. Então, nós vamos fazer um controle do que efetivamente está acontecendo e cobrar do governo do estado, do governo federal, mas esteio não vai abrir mão de fazer a sua parte, porque a prefeitura tem o dever, tem a obrigação de fazer a sua parte na segurança pública. Isso é mudança de comportamento. Nós não podemos mais fazer de conta com a população e a abertura e a transparência que nós vamos realizar para fazer com que as pessoas enxerguem o que está acontecendo na cidade, sabe, sem criarem falsa expectativa. Olha, esteio merece mais e vai ser com o teu voto que nós vamos fazer essa diferença. Vota 40 que nós vamos chegar lá. O tempo esgotado, dois minutos para as considerações do candidato Gilmar Rinaldi. O desconhecimento é impressionante. O vídeo monitoramento funciona 24 horas por dia, agora, inclusive, lá na Brigada Militar, no quartel da Brigada Militar, que é nossa parceira fundamental. Nos próximos dias, esteio vai receber mais 20 câmeras de vídeo monitoramento e nós vamos ampliar, então, esse trabalho em toda a cidade. Também a cidade vai receber, nos próximos meses, mais policiais civis que nós estamos em parceria com as empresas e com o Governo do Estado qualificando a nossa delegacia e nós implantamos o primeiro posto da mulher. É fundamental a segurança, mas a segurança se dá com o trabalho preventivo da Prefeitura, com projetos sociais, com inclusão da juventude em cursos profissionalizantes e também agora levando a guarda mais para as escolas, para as praças e para os parques. Até porque esteio vem aumentando o trabalho do policiamento através das motos e agora nós vamos ter o policiamento comunitário. Uma cidade, para se desenvolver, ela precisa trabalhar de forma integrada e com respeito aos cidadãos, respeito às instituições. E é dessa maneira que nós trabalhamos. Nós sempre trabalhamos em parceria, sempre trabalhamos de forma a valorizar o protagonismo da sociedade, principalmente da cidadania ativa e de todas as pessoas. Nós temos orgulho de ver hoje os 12 mil estudantes de esteio com uniforme, nós temos orgulho de ter quase 4 mil estudantes no turno inverso, nós temos a orquestra, nós temos as bandas, nós temos diversos grupos de arte, de cultura, de música e é isso também que faz com que a gente possa melhorar a qualidade de vida da nossa gente. Nós precisamos valorizar as crianças, dar mais oportunidade para os jovens, poder incluir os homens e as mulheres numa cidade onde as pessoas possam trabalhar, viverem e serem felizes, terem oportunidade e uma vida digna. É isso que nós queremos fazer. Esteio merece mais e nós junto com vocês vamos fazer mais. E agora um minuto ao candidato Wanderlão Vasconcelos para a réplica. Ainda bem que esteio merece mais. E é essa linha que nós vamos tocar a cidade, é nesse trabalho que nós vamos fazer. Esteio não tem condição de continuar com esse jeito de proceder. Parece que está tudo as mil maravilhas, parece que tem todo o atendimento, a segurança é plena, não existe o crime lá organizado, a saúde está em plenas condições, quando não é esse o sentimento que as pessoas que moram na cidade têm. Nós vamos dar a transparência necessária para a nossa cidade, nós vamos buscar os recursos necessários, vamos apresentar projetos, porque eu tenho essa experiência na FINEP, eu sei como trabalhar com a unidade científica, com a unidade empreendedora, num processo de união para mudarmos essa situação. Porque já deixei o Rio Grande do Sul no primeiro lugar da busca desse recurso quando lá trabalhei. Quero dizer também que venho me preparando ao longo desse tempo para fazer a diferença para a nossa cidade. E nós não vamos mais mentir para ninguém, nós queremos fazer o quadro que esteio sonha e merece. O candidato, o tempo esgotado, e agora as considerações finais dos candidatos. Cada um tem dois minutos para a sua despedida. Vamos sortear neste momento para saber quem começa este processo. Candidato Vanderlei Vasconcelos tem dois minutos para as suas considerações finais. Como todos que moram na cidade sabem que esteio merece mais. E é nossa meta, não é, mudarmos essa realidade. Tivemos várias, várias expectativas de atendimento, porque nós concorremos na última campanha e ficamos lá de fora, e a situação não se concretizou, e nós queremos garantir, ter esse compromisso com a população que nós vamos fazer melhor com o esteio. Nós vamos trazer os empregos que a cidade precisa, nós vamos desenvolver a área da saúde como jamais foi vista, nós vamos dar o atendimento necessário à população que não precisa mais se sacrificar para que a gente consiga fazer esse quadro. Eu sou advogado, tenho pós-graduação em Direito Político, trabalhei no Ministério da Ciência e Ecologia e na FINEP, neste último ano trabalhei nos portos de hidrovias, lá dobramos a arrecadação da SPH sem aumentar impostos, colocamos, viabilizamos o funcionamento do catamarã entre Porto Alegre e Guaíba. A questão da gestão é a nossa prática cotidiana. Nós queremos mais para a nossa cidade. As obras federais que estão sendo realizadas em esteio, como a dobra de 448, está colocando à nossa disposição praticamente um terço do nosso território que precisa ser trabalhado de forma planejada. Esteio não fez a sua parte quando trouxe mais de 5 mil pessoas para morar na cidade sem previsão de hospital novo, sem previsão de pós-saúde, sem previsão de escola, sem previsão de saneamento básico. Isso é uma mudança que nós queremos concretizar contigo ao meu lado. Eu preciso do teu voto. Eu quero que tu te envolva. Peça aos teus familiares. O Gilmar já teve a chance dele e nós sabemos que podemos fazer mais e melhor. Agora, dá uma espiada no nosso programa de governo. Tempo esgotado. Obrigado. Agora é a vez do candidato Gilmar Rinaldi. Dois minutos para as suas considerações finais. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de ter sido prefeito de esteio pela primeira vez. Eu que sou um trabalhador metalúrgico, assim como o ex-presidente Lula, que me orgulho muito disto. Aprendi muito nessa vida, nesta caminhada, em todas as áreas onde eu atuei, com o mandato, nós realizamos em todas as áreas, mais do que o ex-prefeito, na área da educação, na área da habitação, com mais de mil habitações. Ninguém trouxe 5 mil pessoas para esteio. O desconhecimento é muito grande. As pessoas que estão indo para a minha casa, minha vida, tem que ser morador de esteio. É preciso ter esse conhecimento. É preciso olhar as regras do manual da caixa. Mas nós vamos fazer ainda mais mil habitações. Nós vamos transformar as vias do nosso município. Nós vamos desenvolver ainda mais a educação do nosso município, valorizando os profissionais, qualificando os profissionais. Nós vamos implementar, como eu já disse, o teleagendamento e a primeira unidade de pronto atendimento, 24 horas. E nós vamos consolidar o loteamento industrial, um desenvolvimento sustentável, planejado com as entidades, com o Conselho do Desenvolvimento, do Plano Diretor, Conselho do Meio Ambiente, em parceria com a Unicinos e com a CISI. É dessa maneira que nós preparamos esse desenvolvimento para transformar o município, gerar emprego, gerar oportunidades para a nossa gente, para as pessoas que vivem na nossa cidade e que querem continuar vivendo e vivendo cada vez melhor. É isso que o cidadão de esteio merece. É isso que o cidadão de esteio precisa. Precisa seguir em frente. Esteio precisa ter um olhar para o futuro. Esteio está preparado para isso, com as parcerias que nós já fizemos, com o SEBRAE, com as universidades, com o Governo do Estado e com o Governo Federal. É dessa maneira que nós estamos trabalhando e é dessa maneira que nós vamos continuar trabalhando, aperfeiçoando o trabalho. Nós sabemos que ainda esteio tem muitas lacunas e nós sabemos como superar também essas que nós não conseguimos no primeiro mandato. Vamos fazer muito mais. E dessa forma encerramos o primeiro programa da série Debates TVE, eleições 2012. Agradecemos a presença dos candidatos à Prefeitura de Esteio e convidamos nossos telespectadores e os ouvintes da FM Cultura a acompanhar na próxima quarta-feira o debate com os candidatos à Prefeitura de Iguaíba. Muito obrigado e uma ótima noite. Prefeitura de Iguaíba. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.